Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o CantorLucaSV e hoje aqui no canal vamos falar sobre 3 dicas importantíssimas para toda e qualquer banda, principalmente as iniciantes. Se você ficou curioso e quer saber dessas 3 dicas, fique com a gente até o final do vídeo. Curta, compartilhe e se inscreva no canal para ajudar o canal a crescer. Bom, vamos parar de enrolação e vamos logo para as 3 dicas. Roda a vinheta! Bom pessoal, antes de começar o vídeo, eu quero pedir desculpas, tá bom? De coração, pela qualidade da imagem, porque eu estou filmando aqui com o celular, né? O celular não tem a câmera tão boa assim, mas bom, é o que temos para hoje, tá bom? Espero que entendam e prestem atenção nas palavras que eu vou falar, tá bom? Nas dicas que eu vou dar, que vai com certeza ajudar, tá bom? A sua banda. Talvez você até já percebeu essas dicas que eu vou falar e são dicas até óbvias, né? Para muitas pessoas. Mas eu tenho certeza que colocando em prática vai ajudar muito a banda de vocês a crescer aí para frente, tá bom? Então Deus abençoe e vamos ao vídeo. Bom, então vamos lá. A primeira das dicas é... Uma pessoa apenas tem que mexer no som. Eu sei que muitas coisas que eu vou falar aqui são, assim, óbvias, né? De se dizer. Mas por que uma pessoa só tem que mexer no som? Em muitas bandas, principalmente bandas iniciantes, a gente não encontra aquela figura daquele sonoplasta, né? Que consegue ali, que fica responsável, na verdade, ali, por todas as partes, por todos os momentos ali relacionados ao som. Então o que acontece? A banda, ela tem que definir uma só pessoa para mexer no som. Por que isso é importante? Porque se um vai lá e mexe, outro vai lá e mexe, o que acontece? Às vezes o violão já está bom, o microfone está bom, e às vezes tem só uma coisa errada. Aí a pessoa vai lá, todo mundo mexe, todo mundo mexe. Chega alguém lá, mexe na equalização do violão que estava bom, aí estraga o violão. Chega outro, mexe na equalização do baixo, que estava bom baixo, mas acaba estragando o baixo. Então o que acontece? Quando só tem uma pessoa mexendo no som, ela vai saber, ou pelo menos deve saber, né? Aonde está ligado cada coisa ali no canal. Aonde está ligado o violão, onde está ligado o baixo, onde está ligado o microfone. E desse jeito o que acontece? As coisas fluem melhor quando tem um só mexendo no som. Logicamente que os músicos podem falar, poxa, meu violão não está bom. Então, poxa, a pessoa que está falando pode falar, viu, eu não estou me ouvindo, está muito grave, está muito aguda a minha voz. Bom, isso é uma das dicas que vamos chegar daqui a pouco. Mas primeira dica, só um, só uma pessoa tem que mexer no som. Ok? Bom, segunda dica. Chegar mais cedo, para arrumar o som, para organizar tudo, para passar o som. Isso é uma dica importantíssima, que também parece ser muito óbvia, mas é muito importante. Por quê? Porque se você chega em cima da hora com a sua banda, vai ficar aquela bagunça. Coloca caixa de um lado, a caixa de outro, e deixa o violão do jeito, deixa o baixo de outro, deixa o microfone do jeito. E talvez a equalização fique ruim. A equalização, o volume vai ficar mais alto ou mais baixo, vai incomodar. Ou vocês, ou os músicos, às vezes vão ficar ali com pouco retorno, ou a pessoa que vai cantar. Bom, então o que acontece? Segunda dica, é chegar mais cedo, organizar tudo, para que tudo saia perfeito. Para que tudo saia o mais perfeito possível, na medida das condições que a banda tem, é claro. E agora vamos para a terceira e última dica de hoje. Todos. Outra dica óbvia, mas muitas bandas erram muito nisso. Todos precisam se ouvir. Existem bandas que às vezes vão lá, chegam lá e só se preocupam com elas. Opa, está todo mundo aqui da banda se ouvindo, então está tudo bem. Não é assim. Por quê? Porque existem três fatores que todos têm que se preocupar em questão de som. Qual que é? A primeira delas, e que eu particularmente considero mais importante, é que o público tem que se ouvir. Bom, esses três fatores são o público, quem vai cantar, ou quem vai falar, ou quem vai dar palestra. E, claro, os músicos. Então, assim, se o público não se ouvir, pode ser a melhor banda de todas. Se o público não conseguir entender o que está sendo feito ali, o que a pessoa que está cantando, a letra daquela canção, a letra daquele louvor, ou até mesmo não entender o que o preletor está falando, olha, vai ficar uma coisa chata. Pode ser os melhores músicos do mundo. As pessoas não vão gostar, entendeu? Elas vão ficar irritadas, ou porque o som está muito alto, está muito baixo, ou a equalização está ruim, e etc. Vai ser difícil, vai ser poucos que vão gostar, na verdade, né? Então, o que acontece? São três fatores. Um deles é o público, que eu considero o mais importante. Então, você tem que equalizar o som do local muito bem, para que todos ouçam tudo de forma, vamos dizer assim, com qualidade, né? Todos ouçam com qualidade. Bom, o segundo fator da terceira dica é quem vai cantar ou quem vai ministrar. É por isso que é importante aí que entre os monitores de retorno. Por quê? Porque, ou então, os fones de ouvido, né? Que está sendo muito usado hoje em dia, que também ajuda aí muito, né? Nessa questão, quem está cantando, ele tem que se ouvir para não ficar forçando a voz dele. Às vezes, o microfone está baixo, para o público está bom, para os músicos está bom, mas para ele está baixo. Então, o que acontece? Ter monitor de retorno para ele é importantíssimo, né? E o terceiro fator é, claro, os músicos. Os músicos também têm que se ouvir e, mais uma vez, entra os monitores de retorno. Ou os fones de ouvido. Por quê? Porque, imagina só, o baixista está ali tocando seu baixo, tal, e para ele está bom. Aí, de repente, o rapaz do violão manda, pede para o baixista baixar o volume do baixo, porque não está ouvindo o violão. Ou então, a bateria está alta, né? E pede para o baixo abaixar o volume. Ou então, o violão está alto e a pessoa que está tocando o violão pede para o baixo abaixar, para o baterista abaixar e vira aquela confusão. Muitas bandas até terminam por causa disso, por causa de falta de união. União também seria uma banda, uma dica muito importante, melhor dizendo que eu poderia citar aqui. Mas, vamos deixar para uma próxima ocasião. Porque a gente sabe que onde não tem união, não vai para frente, não adianta. Então, o que acontece? Ali, é o momento que todos têm que se ouvir também. Então, por isso que é importante monitores de retorno e fones de ouvido. Quando o sonoplasta, ou a pessoa da própria banda, que está ali designada mexendo o som, consegue adequar esses três fatores, tudo fica com uma maravilha. Aí, vocês podem dar o melhor de si aí. O público vai gostar, quem vai cantar, vai gostar. Aí, é claro, só vai depender de questão do esforço de vocês em tocar, em se harmonizar. É claro que o som também não é tudo, mas é um fator muito importante nisso. Tá bom? E se você tiver talento, se tiverem as pessoas certas na banda, se tiver muito ensaio, se tiver muito entrosamento, é claro que vai ficar uma coisa muito bonita. Tá bom? Então, eu sou o Cantor Lucas SV e essas foram as três dicas, tá bom? Espero que tenham gostado. Divulga o vídeo, compartilha nas suas redes sociais, tá bom? Se inscreva no canal para ajudar o canal a crescer. Deus abençoe grandemente a cada um. E eu fico por aqui. Até a próxima, se Deus quiser. E eu fico por aqui.